E a alta da inflação reduziu o poder de compra das famílias que estão recorrendo agora, Marcelo, a empréstimos para fechar o orçamento. No mês passado, houve um aumento de 14% na procura por crédito em relação a junho. O preço da carne, do arroz, do feijão está pela hora da morte, a gasolina nem se fala e apaga a luz, porque aqui ninguém é sócio da companhia elétrica. É, a inflação está impactando os itens essenciais de consumo das famílias brasileiras. A prévia do índice, divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira, mostra nova aceleração em agosto. Com a inflação em alta, o poder de compra vai na direção contrária. O dinheiro que antes pagava uma determinada quantidade, agora já não é mais suficiente para as mesmas contas. Muitas famílias, então, para poder fechar as contas, estão optando por uma solução perigosa. Estão tomando empréstimo. Segundo a Serasa, a procura por crédito subiu 14,3% em julho em relação ao mês anterior. Entre os mais pobres, o crescimento é maior. Avançou 16,4%. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, os aumentos são ainda mais expressivos. Isso acaba abrindo um buraco no orçamento familiar e essas pessoas de baixa renda que não têm uma reserva financeira acabam tendo que ir buscar crédito justamente para tentar equilibrar o seu orçamento mensal. Não dá para ficar fazendo isso a todo momento. O conselho chega antes da Paloma contrair o segundo empréstimo. Ela sustenta sozinha a família, ganha um salário mínimo numa empresa de call center e fez um crédito consignado no valor de R$ 2.500. Eu estou procurando mais um que eu possa, mais ou menos nessa média de valor, para cobrir parte do que eu preciso pagar do outro. Outra para as dívidas que a gente já tem do dia a dia, porque são três crianças, eles comem, tem leite, tem fralda, tem fruta. É uma coisa que não pode esperar. Os mais ricos também estão à procura de crédito, mas por motivos bem diferentes, como compra de carro e imóvel, por exemplo. A preocupação, portanto, é com os mais pobres. O economista acredita que a política de alta de juros que vem sendo implementada dará resultados só no ano que vem, porque, segundo ele, o Banco Central demorou a agir. Começou a subir a taxa de juros só no começo desse ano, embora a inflação já começasse a ter subido no ano passado. Antigamente, a gente usava a expressão o dragão da inflação. É ele de volta? É ele de volta. Ele estava bastante adormecido. Por causa da pandemia, ele foi despertado. Nós questionamos o Banco Central sobre o controle da inflação, mas não tivemos resposta.